Onde e como comprar as suas embalagens de páscoa? Mas antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de já se inscrever e deixar seu joinha e fique até o final, pois tem dicas maravilhosas que você não pode perder. Muito bem, sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Aqui eu já tenho aberto como que vai ser o nosso decorrer da nossa conversa. E a primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito do custo-benefício. Como que isso vai funcionar? A primeira pergunta que você vai ter que se fazer é, esse produto tem perna na minha casa? Se sim, você vai fazer o levantamento de quanto que esse produto está custando. Por quê? Por experiência própria, eu estava atrás de um kit mini confeiteiro na minha cidade e eu encontrei, porém, 100% mais caro do que se eu comprasse na internet. Então, só vai valer a pena se você já tiver um planejamento e uma estratégia para usar o que você está querendo comprar. Ainda se tratando do custo-benefício, outro parâmetro que você vai levar em consideração é o valor do produto mais o valor do frete e você vai colocar na balança para ver se compensa. E se esses dois aqui vai sair mais barato do que o produto que tem na sua cidade, se realmente vale a pena você investir em uma coisa só na internet. Terceiro ponto, você vai pegar esse produto que você quer e você vai fazer o cálculo por unidade. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu já estou no site da Custom Box e eu vou entrar com vocês, vou simular uma compra, tá certo? Então, eu vou vir aqui em mini confeiteiro e aqui nesse kit confeiteiro, você percebe que o pacote é com 10 caixas. Está saindo por R$69,90. Eu vou adicionar no meu carrinho e a gente já vai ver como que vai funcionar com relação ao frete para a gente fazer o nosso cálculo por unidade. Ótimo, ele já está aqui no meu carrinho, então aqui eu vou escolher qual é a forma que eu quero que eles façam o envio para mim. Normalmente, é sempre o mais em conta, que também é um tempo mais longo que você vai ter que esperar. Então, aqui eu já selecionei por Sedex, está previsto para chegar no dia 23 de março e esse frete está me custando R$14,35. Percebe que o valor final dá R$84,25. R$84,25 dividido pelo tanto de caixas que tem dentro desse pacote. Então, se tem 10 caixas, é dividido por 10. Cada caixa, ela vai me sair a R$8,42, se comprar na internet já com frete. Ou seja, sai muito mais em conta do que se você comprasse, por exemplo, esse kit confeiteiro perto da sua casa, em algum estabelecimento. Como eu já disse, eu fui à procura de um kit desse e estava cerca de R$16,18, uma caixa de kit confeiteiro. Então, vocês percebem aqui, por unidade, é R$8,42. O que a gente vai fazer? Já coloca aqui que o seu kit confeiteiro é R$8,42, só a caixa. Falamos agora do custo-benefício, vamos ver agora as vantagens e desvantagens. Comprar pela internet é um adiante na nossa vida. São produtos únicos e diferenciados da concorrência. Os produtos que você vai encontrar na internet, muito raro você vai encontrar em alguma loja física. Outra grande vantagem é o valor mais acessível. O valor que eu estou investindo para comprar na internet e chegar na minha casa sai mais em conta do que se eu, por exemplo, pagar uma gasolina para ir ao centro comprar essas embalagens. É gasolina, é tempo, é o produto que na loja está mais caro e N coisas. Então, é muito mais interessante você comprar pela internet com relação a valor. E a última grande vantagem é o ganhar tempo. A gente se envolve tanto nesse processo de comprar, que enquanto na internet você gasta 5 minutos para abrir um site e efetuar sua compra, na loja física você vai gastar um dia inteiro, por umas 4 horas, dependendo se você for em uma loja e não encontrar. Vamos então para as desvantagens. Gabi, tem a desvantagem de comprar na internet? Tem. Uma. Porque nem tudo é perfeito. Você comprar pela internet, acaba que a gente não tem um produto na hora, como na loja física. Então, você precisa ter muita atenção com o prazo. Compre com antecedência. Certo, Gabi. Então, onde comprar essas embalagens? Quais lojas? Aqui eu listei algumas. Dentre essas aqui, eu já comprei em duas. Então, eu tenho uma experiência para falar com vocês. A primeira loja que eu indico é a Riso Embalagens. A Custom Box. Então, lá você encontra de tudo. A Santo Antônio é uma loja que vende tanto embalagens, quanto produtos mesmo, os ingredientes básicos. E a Jango Embalagens também, que vende majoritariamente como a Riso e a Custom Box. Bora para a prática. Primeiro site que nós vamos ver é o site da Custom Box. Como eu falei, ela é aqui do estado. Então, quem é do Espírito Santo, esse é um ótimo site para você comprar suas embalagens. Entrega super dentro do prazo. Nós vamos, como o nosso foco é na Páscoa, a gente já vem na categoria Páscoa 2022. E aqui você vai encontrar uma variedade de coisas que talvez você não encontraria em loja física. E aqui ele vai te dar relacionado à sua busca. E aqui você consegue, se você quiser, por exemplo, personalizar com a sua marca, aqui a própria loja já te dá o valor e como que ele ficaria. Tá vendo? É bem interessante também, eles fazem bem personalizado. Exatamente essa caixa aqui que eu comprei para Páscoa. E eu também decidi comprar uma caixa de seis brigadeiros. Porque, querendo ou não, o brigadeiro é um carro-chefe aqui. Então, eu não poderia deixar de ter ele no meu menu. E aqui, além das caixas simples que eu vou mostrar, tem as caixas temáticas, por exemplo, de papel, que ela é tão decorada por fora quanto por dentro. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Todas elas é pacote com 10. Então, sim, eu super recomendo esse site. Além de variedade, o valor é super em conta. Frete é bem interessante. E produtos diferenciados da concorrência. Então, enfim, essa foi a minha compra. Uma das compras que eu fiz pela internet. Que foram essas tags de 3 reais. Caixa de trio. E a caixa de seis brigadeiros. Com essas bordas que eu acho muito chique. E aí, o que você vai fazer? Coloca seu CEP para ele te dar o frete direitinho. Aqui tem as medidas. Tem fotos também de como que é a caixa. Além de mostrar os produtos variados com relação ao que você está procurando. Também mostra as dimensões da caixa. Largura. Qual é o tipo de papel. Pode comprar sem medo. Que é sucesso. O próximo site que a gente vai ver é a Riso Embalagens. Que eu também fiz uma compra recentemente aqui. Lembra do kit confeiteiro que eu olhei aqui na minha cidade e estava 100% mais caro? Que a gente vai digitar qual é o produto que a gente quer. Nem sempre quando você pesquisar, por exemplo, kit mini confeiteiro, ele vai encontrar o produto. Então, é legal que você coloque, por exemplo, kit confeiteiro, mini confeiteiro, kit páscoa. Essas palavras que tem relacionado ao produto que você está procurando. Se de tudo você não encontrar, você abre o Google e você já vai lá e digita como que você quer. Que o Google já vai entender e já vai encontrar o produto que você está procurando. Kit confeiteiro. O kit confeiteiro que eu achei super interessante foi esse primeiro aqui. Que ele é uma caixa que dá para uma banda de ovo, né? Um meio ovo de 150 gramas. Nesse pacote vem 10 caixas de kit confeiteiro e ainda acompanha a colher. E percebe que o valor está bem interessante também. R$65,90. Dividido pelas 10 caixas que vêm no pacote, cada caixa de kit confeiteiro está saindo a R$6,59. Comparado à minha realidade aqui, está muito em conta. Apesar que eu encontrei uma caixa por R$18,00, encontrar a mesma caixa na internet por R$6,59 está muito em conta. Pronto. Então você vai ser redirecionado para essa página. E aqui embaixo você vai escolher receber em casa via correio. Aqui já que tem, né? Então você coloca a opção de PEC. Sempre você precisa olhar as duas coisas. O valor do frete e qual o tempo estimado. Selecionei a forma PEC de R$20,69. Contando agora com o frete e os dois pacotes de kit confeiteiro, sai um valor de R$152,49. Antes estava dando R$6,59 por caixa. Com o frete, como você vai fazer? Pega o frete, junta tudo que você comprar e você vai dividir esse valor pelo volume de coisas que você comprou. Agora R$152,49 dividido por 20, que são 20 caixas no total, vai sair a R$7,62. Percebe que mesmo com o frete, sai muito mais em mundo do que eu comprar numa loja física. Então esses sites são sim um presente de Deus na nossa vida que tem que ser levado em consideração. Se você tem medo de comprar na internet, não precisa de ter medo. Você precisa, claro, ver quanto tempo vai demorar para chegar na sua casa. Também procura a experiência das pessoas que já compraram nesses sites, que é muito importante para você não cair em cilada. Ah, um detalhe. Gabi, eu necessariamente preciso abrir o site dessas lojas e procurar? Não. Você simplesmente abre o Google e coloca Caixa Kit Confeiteiro Páscoa. E aqui ele já vai te dar em várias lojas. Mercado Livre, Azurepac, tem a Elo 7, tem vários sites. E rolando um pouco para baixo, você já percebe que tem uma referência aqui da Rios Embalagem, que é justamente a embalagem que a gente olhou. Mais um pouquinho para baixo tem o Mercado Livre, tem Shopee, tem vários sites. E aí eu quero Forma de Acetato da Porto Formas de Ovo. Forma, Acetato, a marca, né? Porto Formas. Ovo, 350 gramas. E aqui também ele já vai te dar várias lojas. Riso Confeitaria, Santo Antônio, Riso Embalagens. Claro que aqui é uma forma mais dispersa. Você vai demorar mais tempo para encontrar o que você quer aqui. Por isso que eu já te dei essas lojas e você já consegue pesquisar tudo o que você precisa dentro do próprio site das lojas aqui. Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que eu tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida em relação à prazo de entrega, qual loja confiar, deixa nos comentários aqui que vai ser um prazer te ajudar. E um beijo no seu coração e ótima Páscoa!